O nome de Timotes... Balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que Carnaval deste ano teve redução no número de mortos e feridos. Programa para declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física já vai estar disponível na internet a partir de amanhã. E contribuintes não poderão mais imprimir guia de recolhimento do Imposto de Renda com antecedência. E veja também. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As campanhas de conscientização junto aos motoristas para não beber ao pegar as estradas sortiram bons resultados neste último carnaval. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que houve uma redução de mais de 18% no número de mortes e de mais de 20% no número de acidentes. O repórter Paulo La Sálvia está neste momento na BR-040 e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Um trânsito mais tranquilo no carnaval deste ano em relação ao carnaval do ano passado. É pelo menos isso que nós podemos concluir a partir dos dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal em entrevista coletiva nesta quinta-feira na cidade de Contage, na região metropolitana de Belo Horizonte. Houve uma redução no número de acidentes, feridos e mortes no carnaval deste ano em relação ao carnaval do ano passado. Só para se ter uma ideia, por exemplo, o número de mortes teve uma redução de 18,1%. Foram 40 mortes a menos nos cinco dias de folia de 2012 em relação aos cinco dias de folia de 2011. A Polícia Rodoviária Federal apresentou uma série de fatores que explicam esta redução. Uma maior integração da própria Polícia Rodoviária Federal e dos órgãos de segurança pública estaduais, como, por exemplo, os DETRANS, nos 67 mil quilômetros de rodovias federais. Um maior efetivo e uma melhor distribuição em pontos estratégicos. Bem como você mesmo acabou de citar campanhas de conscientização e sensibilização que levam o motorista a entender melhor que não é bom pegar o volante depois de ter ingerido bebida alcoólica. Foram 5 mil testes de bafômetro em média por dia no carnaval deste ano. Houve, então, uma maior fiscalização, um maior número de testes e, mesmo assim, uma redução no número de acidentes, mortes e feridos. O que leva a Polícia Rodoviária Federal a concluir que, gradativamente, o motorista brasileiro está se conscientizando que bebida e volante realmente não combinam. Renata? Muito obrigada pelas informações, Paulo. E outro balanço que mostra queda nos números é o da mortalidade materna no país. No primeiro semestre de 2011, em comparação com o mesmo período de 2010, o número de mortes caiu 19%. As principais causas, segundo o Ministério da Saúde, são hipertensão, hemorragia e aborto. Maria do Carmo está grávida do sexto filho. Ela faz o pré-natal desde o segundo mês de gestação e sabe da importância do acompanhamento para a saúde dela e do bebê. Eu descobri, com dois meses, que meu bebê tinha malformação. Se não fosse pelo pré-natal, eu não teria descoberto. O pré-natal é fundamental para se a gente quiser reduzir as nossas taxas de mortalidade. Eu acho que se a mulher inicia o pré-natal precocemente, ela vai identificar já no primeiro trimestre os riscos de uma complicação durante a gestação. De 1990 para 2010, o número de óbitos de gestantes caiu pela metade. Passou de 141 para 68 a cada 100 mil nascidos vivos. Na comparação entre o primeiro semestre de 2010 e o primeiro de 2011, a mortalidade materna diminuiu 19%. Passou de 870 mortes para 705. Entre as principais causas estão hipertensão arterial, hemorragia e aborto. E todas elas também apresentaram queda. De acordo com o Ministério da Saúde, a redução se deve a programas como Rede Segonha, que ajudaram a melhorar o atendimento às gestantes. Nós estamos naquela fase onde a qualidade no pré-natal e a melhoria da assistência ao parto, nas maternidades de alto risco, ampliando o crescimento de UTIs maternas, melhorando a assistência ao parto, antecipando o acompanhamento do próximo hospital, como na casa gestante do bebê, são fundamentais para que se impacte ainda mais na redução da mortalidade materna. Para facilitar o acesso ao pré-natal, a partir de abril, o Ministério da Saúde também vai disponibilizar um auxílio de até R$ 50,00 para ajudar nos custos com o deslocamento das gestantes para as consultas. O benefício vai ser pago por meio de um cartão magnético da Caixa Econômica Federal. E para ter direito ao auxílio, a gestante precisa se cadastrar no sistema de monitoramento de pré-natal na internet. Com certeza, seria uma ajuda muito bem-vinda. No meu caso, eu fiquei desempregada e logo em seguida engravidei. Então, hoje eu conto muito com a ajuda das pessoas, com transporte, com alimentação, é bem complicado, pesa bastante. O CIS para Natal foi reformulado e a nova versão vai estar disponível em março. A partir do sistema, os municípios vão poder cadastrar as gestantes e repassar os dados mensalmente ao Ministério da Saúde para a liberação do auxílio transporte junto à Caixa Econômica Federal. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou hoje que o governo quer enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que permita à ANS, a Agência Nacional de Saúde, regular o atendimento nos hospitais privados. O foco, segundo o ministro, serão atendimentos em situações de emergência. Ainda segundo o ministro, o governo também quer enviar ao Congresso um projeto de lei que criminalize a exigência por hospitais privados da entrega de cheque-calção como condição para atendimento de pacientes. E o usuário do sistema único de saúde vai poder avaliar o atendimento recebido nos hospitais da rede pública em todo o país. É uma espécie de fiscalização feita por quem utiliza os serviços do SUS. Além de críticas e sugestões, o usuário pode denunciar irregularidades. Rose trabalha como diarista e também cuida do pai. Seu José tem 69 anos e há cerca de seis meses faz tratamento de câncer pelo Sistema Único de Saúde. Se internou duas vezes. Em janeiro, saiu, passou uns dois dias em casa e voltou novamente. Aí já ficou internado no hospital de Planaltina. A internação dele foi por causa de uma dor que ele começou. Então, eles foram fazer exames para ver se pode ter sido outros linfomas que devem ter sido estourados em alguma parte do corpo dele. Mas aí veio que achou que a próstata dele estava um pouco alterada e resolveram colocar uma sonda. Fiquei lá 13 dias a primeira vez e foi ótimo. Para mim foi bom, graças a Deus. Eu estou aqui contando a história que eu estava morto. Assim como o seu José, que ficou internado no hospital de base em Brasília para tratamento, o Ministério da Saúde quer avaliar a agilidade e qualidade do atendimento na rede pública em todo o país. Os usuários vão receber em casa a carta SUS. O questionário pode ser respondido pelo próprio paciente ou por um familiar. O envio da carta SUS é gratuito, sem custo para o usuário. A previsão do Ministério da Saúde é receber todos os meses um milhão de correspondências. Essa carta é um documento que tem por objetivo fortalecer a fiscalização da população junto à gestão do sistema ônico de saúde. Nela constam várias informações referentes à internação do cidadão durante o período que ele utilizou o serviço hospitalar. Entre elas, os procedimentos realizados, inclusive o valor pago pelo Ministério da Saúde. O usuário deve avaliar a estrutura física do hospital, da equipe médica e de enfermagem e a maneira como foi tratado. A resposta é de muito ruim a muito bom. Também é questionado se o paciente recomendaria o hospital a um amigo ou familiar. O objetivo desta ação é com que o Estado brasileiro tenha um estreitamento da sua relação com a sociedade civil. E que este retorno da população possa contribuir para a gestão do Estado brasileiro a qualificar essa política pública que é o sistema ônico de saúde. A carta também pode ser respondida pelo telefone 136 da Ouvidoria do SUS ou pela internet no site do Ministério da Saúde. O governo divulgou novas ações de socorro às vítimas das enchentes no Acre. As fortes chuvas já afetaram mais de 65 mil pessoas em nove municípios. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem as informações. Por causa das enchentes provocadas pelas últimas chuvas, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, vai sobrevoar a região atingida pelas cheias nesta sexta-feira. Até o momento, já são mais de 9 mil desabrigados e 57 mil pessoas desalujadas. O governo federal já liberou um milhão de reais para a compra de alimentos e remédios para as vítimas das enchentes no Acre. A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional já disponibilizou 2.800 cestas básicas com alimentos e produtos de higiene e limpeza. A Força Aérea Brasileira está na região com dois aviões e um helicóptero para que os homens da Força Nacional de Segurança e do Corpo de Bombeiros de Brasília possam distribuir as cestas e fazer os resgates das vítimas. Segundo o Ministério da Saúde, 14 médicos do SUS e também da Força Nacional estão atendendo a população atingida pelas cheias. Hoje, o governo do estado decretou ponto facultativo em todo o Acre. A medida só não vale para os serviços essenciais. Só na capital, a Prefeitura de Rio Branco calcula que os prejuízos no município já passam de 12 milhões de reais. E até agora, 45 bairros estão debaixo d'água. Só em Rio Branco, 20 escolas das áreas urbanas e uma da zona rural foram afetadas pelas enchentes. E por causa disso, 3 mil alunos estão sem aula. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. Governos de oito estados e do Distrito Federal já começaram a pagar o complemento de renda para quem recebe o Bolsa Família. A iniciativa acompanha as estratégias nacionais do Plano Brasil Sem Miséria, que tem o objetivo de retirar da extrema pobreza 16 milhões de brasileiros. Priscila tem 27 anos e está esperando o quinto filho. Todos os dias, a rotina dela se divide entre cuidar das crianças e das tarefas domésticas. Há cinco anos, recebe o Bolsa Família. É a única renda da casa. Dinheiro que usa para comprar comida e material escolar para os filhos. Este mês, ela teve uma surpresa na hora de sacar o benefício. Ao invés dos R$ 130, passou a receber R$ 189, um extra que já tem destino certo. Tem gás, tem comida, tem roupa, tudo. E agora a bebê que já está aparecendo aí. Então, para mim, vai ser uma ajuda muito boa. O Distrito Federal começou no início deste mês a pagar o complemento do programa Bolsa Família. O valor total do complemento pode chegar a R$ 300, dependendo do caso. A iniciativa acompanha as Estratégias Nacionais do Brasil Sem Miséria, que tem o objetivo de retirar da extrema pobreza 16 milhões de brasileiros. A meta no DF é atender famílias com renda mensal inferior a R$ 100 por pessoa. Pelos cálculos do governo local, são 44 mil famílias. Número que pode subir, já que a estratégia por aqui é identificar e ir até quem está precisando. A maioria das famílias que realmente necessitam, elas estão na zona rural. Nós vamos atrás das famílias e já começamos a visitar esses núcleos rurais. Outra questão é que não é o CRAS que está fazendo isso sozinho, nem a SEDESH. Nós contamos com a ajuda da própria população, das lideranças comunitárias. Além do Distrito Federal, outros oito estados também já estão complementando a renda de parte da população que vive na extrema pobreza. São eles Amapá, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. No total, 3 milhões e meio de brasileiros estão recebendo a complementação do benefício. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de entrega de credenciais de novos embaixadores no Itamaraty. Com a entrega das cartas credenciais, os 20 embaixadores podem representar oficialmente o país de origem aqui no Brasil. O embaixador, que é o chefe da missão diplomática, tem poderes para, por exemplo, assinar tratados entre os países. Esse é o cargo mais alto dentro da embaixada. Todos os embaixadores que entregaram a documentação vão morar no Brasil. Já vai estar disponível, a partir desta sexta-feira, o programa da declaração do Imposto de Renda deste ano. As regras para a declaração serão praticamente iguais às do ano passado. Uma novidade é quanto à emissão para pagamento das cotas do Imposto de Renda. O programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2012 vai estar disponível na página da Receita Federal na internet nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. O contribuinte precisa acessar o endereço eletrônico da Receita e baixar o programa, que permite o preenchimento dos gastos e receitas referentes ao ano passado. É a primeira vez que a Receita faz esta antecipação a pedido dos contribuintes. Esse primeiro dia, para eles, era um momento de preencher com um pouco de pressa. A gente, antecipando isso, permite que ele possa fazer isso com calma e, assim, no primeiro dia, quando ele desejar transmitir a sua declaração, ele já tenha tido tempo hábil para preencher a declaração com cuidado, fazendo as revisões necessárias, reunindo os documentos. Aguarde o recebimento dos informes de rendimentos dos bancos. Quem ainda não recebeu da Previdência Social, acesse o site. Quem ainda não recebeu do seu empregador, fique atento, porque ele tem até o dia 29, o início do mês, para poder entregar o informe de rendimentos. E quem tem empresa ou é autônomo, também procure o seu contabilista, porque tem que receber o informe com o prolabore do ano. O período para enviar a declaração continua o mesmo dos últimos anos. O contribuinte tem o prazo de 1º de março a 30 de abril para acertar as contas com a Receita Federal, que espera receber, neste ano, 25 milhões de declarações, 700 mil a mais do que em 2011. Quem recebeu até R$ 1.637,11 em 2011 está isento de pagar o imposto de renda. Entre este valor e R$ 2.453,50, a alíquota é de 7,5% sobre os ganhos recebidos no ano passado. A alíquota máxima é de 27,5% para o rendimento superior a R$ 4.087,65. A Receita Federal ainda antecipou outras datas importantes para o contribuinte. O primeiro lote está previsto para o dia 15 de junho. E o contribuinte que tiver imposto a pagar, ele poderá parcelar o imposto em até oito vezes, desde que as cotas não sejam inferior a R$ 50,00. Este contador esclareceu o que deve ser feito pelo contribuinte que vai pagar o imposto de renda. Para quem for parcelar em até oito vezes o imposto de renda devido, sugerimos optar pelo débito em conta corrente, porque a própria Receita já calcula e negocia com o banco esse débito. Quem for gerar o seu DARF mensalmente, vai precisar de uma orientação de um contabilista, porque você precisa de um programa que gera essa guia e que atualiza, porque ele depende da variação da Selic. Os gastos de brasileiros em viagens internacionais chegaram a quase 2 bilhões de dólares em janeiro. É o maior resultado desde julho do ano passado. Os números do Banco Central, divulgados hoje, mostram ainda que os estrangeiros que visitaram o Brasil no primeiro mês do ano deixaram aqui 660 milhões de dólares, valor maior que o registrado no mesmo período de 2011. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que os estados com maior desempenho na geração de empregos em janeiro foram São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. O número de empregos gerados em janeiro chegou a 118.895 postos de trabalho com carteira assinada. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no primeiro mês de 2012, foram registradas mais de 1.711.000 admissões e 1.592.000 demissões. Em 19 estados, a geração de emprego foi positiva. O destaque é São Paulo, com a criação de mais de 28.000 postos de trabalho, seguido por Minas Gerais e Santa Catarina. O setor de serviços aparece como destaque com um total líquido de 61.463 postos de trabalho criados. Marcelo, de 29 anos, trabalhou como vendedor temporário em dezembro. E o desempenho dele foi tão bom nas vendas que o gerente estendeu o contrato de trabalho dele por tempo indeterminado. Agora, com carteira assinada, o trabalhador faz planos. Quero terminar o curso que eu estou fazendo e vai me ajudar bastante nesse novo emprego. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto